Olá, olá, galera! Pessoa amiga do canal Sete Henrique Sete Tutoriais. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu nosso canal aí, feitinho, bem preparado para você aprender várias coisas para o seu canal do YouTube, também no blog e etc. Muito bem, aqui nós estamos nesse tutorial no qual eu vou mostrar para vocês sobre miniatura, tá certo? Como você pode fazer uma miniatura legal, personalizada, bacana, como eu já mencionei para você, alguns conhecimentos de outros canais que eu tenho, estou passando aqui para vocês neste canal que preparei exclusivamente para estar colaborando para o seu crescimento no YouTube ou fazer um canal bacana, personalizado, mais profissional, tá certo? Então aqui, meu amigo, nós nos encontramos e olha só como está, né? Eu vou abordar um tema e você vai saber o porquê que essa miniatura está deste formato assim. Até então, a minha marca, sempre que eu coloco o meu logotipo, meu logotipo é este daqui, tá? Como você pode ver aí no vídeo, né? Mas a cor predominante do meu canal é o azul com o vermelho, azul e o vermelho. Você pode notar aí o negro. E o que predomina aqui nas fotos é isso, é o vermelho, né? O azul, o preto e o branco. Então, eu valorizo sempre isso nos tutoriais. Você deve fazer isso também. Ou seja, qual o seu canal? O que vai predominar no seu canal? O que você vai passar para o seu público? O que ele vai ver, vai lembrar? Ah, isso me traz segurança. Ah, você é do canal daquela pessoa. Ah, não? Então, se essa pessoa está falando sobre isso, realmente é bom, é adequado, é legal, é bacana. Você está me entendendo? Muito bem. Mas, já que eu estou subindo, neste exato momento, um vídeo para o YouTube, você pode ir buscar aí também tutoriais como subvídeo. No 7 Henrique 7 tem uma playlist completa de tudo que é necessário, passo a passo, para você criar o seu canal no YouTube. Então, se inscreva aí e também nos ajude com o seu like, beleza? Isso aí contribui bastante com o nosso canal. E assim, meu amigo, da mesma forma que estou te ajudando, você me ajuda também. Olha só, agora vamos colocar aqui. Eu vou abordar sobre o que no vídeo que eu estou subindo, né? Tá vendo? Eu vou falar sobre ganhar dinheiro na internet com Adfly. Então, o que eu coloquei? Coloquei isso daqui, este ícone de um mundo e aqui o mouse e o dinheiro em si. Então, aí a pessoa já dá para entender. Ela está buscando um tema relativo a esse e já tem uma ideia, não é? Agora, aí eu vou escrever. Vou mudar aqui. Então, eu coloquei Adfly, né? Só, lógico, que eu errei no caso, por isso estou mostrando mais, vou melhorar isso daqui, né? Adfly, tem que colocar o L aqui, só dando um exemplo. Perdão. E uma abelha, não é uma música, escrever-se do tutorial, só para você ter ideia. Então, tá. Aqui eu vou fazer, colocar o título bacana e seguir no exemplo do outro ali. A mesma cor, né? Mesma tonalidade. Então, aqui eu vou começar a trabalhar nisso no Photoscape. Vou colocar, clicar aqui, cliquei em objeto, clico em objeto, vai aqui em texto, né? Então, eu vou falar sobre a Adfly. A cor está azul, mas não é essa cor que eu quero. Eu vou mudar para este amarelinho aqui, aumentar a tonalidade um pouquinho mais. Beleza. O negro, o negro ele deixar mais destacado. O branco, deixar embaixo ele o fundo vermelho. Vou mudar a cor. Aí o amarelo. Assim. Aqui você também pode modificar, né? Se quiser colocar em outra forma de palavra, você buscar e colocar aí. Aqui também ficou bacana. Aí, ok. Aí, Adfly. A pessoa está buscando sobre isso. Adfly, bem grande, né? Para ela ver. E a palavra embaixo é monetizar. Monetizar. Que todos no YouTube conhecem. É isso daí. O que mais eu coloco aqui? Monetizar. Vamos ver. A gente pode colocar monetizar, ganhar dinheiro. Monetizar. E dinheiro. São duas palavras, assim, bem óbvias. Não estou sendo tão específico. Ah, é tal. Como você fazer aquilo, aquilo. Mas a pessoa já fala, Adfly. Monetizar. A dinheiro. Então, já dá a entender que o fundo dele é internet. Dinheiro. Adfly. Está fácil para ela ler, entender e compreender isso daqui. Muito bem. O tamanho. Né? Este tamanho aqui que você vai buscar aí para o seu fundo, no caso. Você clica aqui em RUM. Você vai aqui nessa opção. E já vai estar mostrando. 2.000 por 80, 1.167. 2.000 por 80, 1.167. E pode desmarcar até colocar um, aumentar um pouquinho mais ali. Vou colocar aqui um 9. 1.169. Vai me dar pouca coisa. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Vou deixar ele até assim. Para destacar essa parte aqui. Agora, vou foto mais objeto. O fundo você faz. Você realiza. Ou seja, imagine o seu canal que você quer chamar a atenção da pessoa, né? Você pode clicar agora Ctrl F para dar uma melhorada aí na cor. E aqui, ó. Você muda, né? Geralmente eu coloco aqui. Neste aqui. Dei uma modificada aqui. Mas só que eu gosto dentro de mais claro. Então, cliquei aqui, ó. Eu vi em Home. Fui nessa parte aqui. Bridge Color. Cliquei em Bridge Color. E aí, tonalidade fica mais clarinha assim. Fica uma coisa mais bacana. Pelo menos na minha opinião. Então, muito bem. Salvei. E aqui está o valor, né? Dele. O peso dessa foto. Mas, eu sempre faço isso daqui. Eu utilizo este programa. Que é o chamado Caesio. Caesio? Caesio. E venho aqui. Onde estão as minhas fotos. E vou jogar para ele. Para deixar a foto assim mais... Mais leve. Porque depois essa mesma foto eu coloco também no meu blog. Aqui. Muito bem. E aqui já estamos. Só. Clicar. E arrastar para cá. Clica em cima dela. Deixa aqui em 80. Clica aqui. Está mostrando o tamanho. Você pode modificar também o tamanho aqui. Né? Você vai clicar nessa parte aqui. Esses três botãozinhos. Para escolher o local onde você gostaria de guardar a imagem. Vou deixar em vídeos mesmo. Aqui. Compreens. Vai compreensar a imagem. E pronto. Rapidinho assim. Bem simples. Bem fácil. Agora você vai. No seu. Youtube. Vai em miniatura personalizada. Clica em miniatura personalizada. Vai aqui. Vídeos. No caso. No meu caso. A de fly. Que eu fiz aí. A montagem dele e tal. E pronto. E viu? Rapidinho. Quando você faz esse processo. A foto. É. Sobe mais rápido. Ela está mais leve. Geralmente. Muitos que vão fazer isso. Ela demora. Demora. E às vezes. Não aceita. Então com esse processo. É bem mais simples. Bem mais fácil. A foto. Espero lembrar. E deixar aí. A foto. 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 de vídeo. De imagem. De tudo que você necessita. E grátis ainda. Sem direitos autorais. Dê uma olhadinha. Visita o nosso canal aí. Você vai gostar. E se inscreve. Deixa o seu like aí também meu amigo. Para agradecer aí. Este nosso tutorial. E por estarmos juntos aí no YouTube. Beleza? Um abração. Fique com Deus. E nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.